e aí 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 eu tô na pegada isso e maria olha só tá para a natureza hoje é o segundo do domingão meu parceiro servirim tá aqui mas eu Marcelo Edivane minha potência é para você meu amigo Oala meu amigo Diego Tico Tico Brasil né é o grupo Tico Tico Brasil é o outro é quem é esse lindo Rodrigo apaixonado por Tico Tico é parceiro Rodrigo apaixonado por Tico Tico é para Henrique Poiquinha Pedro Agudão Fera do Gado sempre eu me esqueço dele mas tô me lembrando hoje Irmão Jaro potência é para você aí eu tô na pegada o segundo do dia hoje é domingão dia 6 do 6 de 2021 cuja vai para toda a galera dos grupos participar aí tchau e obrigado vai para o grupo vendas e troca Tico Tico é meu esporte grupo estourado da região Tico Tico é meu esporte amigo da campeada galera topada meu amigo Fato Cego Deus é Rafael vai para Bruno potência cuja chá e obrigado e o grupo dos bugueiros e o Tico Tico pesadura chá e obrigado meus amigos Vamos lá.